Vamos lá, vamos falar agora do Sérgio Moura, o réu. Bem-vindo, Lênis Treck. Tudo bem, professor? Opa, tudo. Tudo bem? Tudo. É o Sérgio Moura, como diz naquele cartaz assim, eu apoio Sérgio Moura e abaixo o FGTS. Olha só. A outra boa é o cartaz assim, prefiro perder a vida do que a liberdade. Isso é genial, não é? O Brasil vai ganhar o prêmio Nobel, Ig Nobel, alguma coisa assim. Algum dia ganhará. Só aqui tem essas coisas, sem dúvida nenhuma. Mas, Lênis, você acha que ele vira réu pelo crime de calúnia? Porque ele caluniou o ministro Gilmar Mendes, dizendo que o Gilmar vendia a sentença de habeas corpus. Isso pode dar em alguma coisa? Olha, eu acho que pode prejudicar ele, se ele for condenado, pode prejudicar ele para concorrer à reeleição ou a outro cargo, se ele for condenado. Porque é condenação por colegiado. Isso, fora disso, não, não dá nada. Dá um, vai uma peninha, sim, vai ser uma pena pequena, provavelmente, que não dá prisão, por óbvio. Então, o interessante é que ele vai querer depois fazer embargos e um monte de coisas, coisas que ele, quando era juiz, ele queria negar a presunção da inocência para os outros. Mas ele já está no lucro, porque ele escapou da caçação por um grande acordo nacional, porque, vocês sabem, né, nós falamos aqui, eu sou meio pitoniza nisso. Eu acertei que ele seria absolvido no Paraná e absolvido no TSE. Então, o que me impressiona é que o governo, claro que o governo não tem nada a ver diretamente com julgamentos, isso não precisamos dizer por óbvio. Mas parece que o governo, assim, não se esforçou, né, deixou correr frouxo, digamos, os papos do Rodrigo Pacheco, que parece que andou conversando com um monte de gente, parece que fizeram uma clássica antecipação das elites brasileiras que, na hora H, fazem acordos de algum modo, né, assim, são acordos invisíveis e tal, mas que, eu não creio em Las Brujas, pero que las hay, las hay, né. Então, tem um pouco disso. Então, ele escapou disso, dessa aí, provavelmente ele não escapa, né, então, não sei. mas vai demorar, né, porque tem que fazer instrução, vai demorar. E a Rosângela estava preocupada, né, eu vou até falar disso daqui a pouco, quando falo, vai. Você viu as mensagens trocadas entre ela e ele? Vi. Exato. Ela perguntou se era mais de quatro anos ou menos, né. É, e quando ele escreveu menos, ela disse, putz, que pena. Não me livrei. Não foi dessa vez. Ah, que pena só, né, só isso. Não, dá para perder a piada, né, claro. É, é. Olha, e ontem teve mais essa aqui, que eu queria perguntar para o Lênio. Lembram dessa procuradora, gente? Também, a Danelon, ela chegou a ser lançada, anunciada como colunista do Terça Livre, do Terça Livre do Alano Santos, fugitivo, né, do Brasil, condenado. Chegou a ser apresentada. Ela, que é lavajatista, né, e agora recebeu uma punição do Conselho Superior da Procuradoria-Geral da República, uma medida simbólica que tem efeito de advertência sobre a procuradora, porque ela é acusada de quebra de decoro da sua função por justamente ficar se manifestando em relações a decisões do Supremo, fez conteúdo depreciativo contra o Supremo Tribunal Federal e ministros da Corte. Enfim, entrou aí nessa onda bolsonarista de criticar o Supremo e os ministros, só que ela é uma procuradora, né, Lênio? O que você acha desse tipo de decisão? E realmente isso é uma punição importante? Aí, pena de censura, eu nem conhecia esse tipo de pena. É, isso é uma pena leve, né, voa com qualquer ventinho, né, é uma pena. Voa, sim, né, pena de ganso, digamos assim. Mas é assim que funciona o sistema. Eu até acho que, à época, escrevi um artigo, porque ela não só ia se tornar comentarista fixa lá desse bang-bang da terça-feira, né, como ela era comentarista da Jovem Pan, lembram disso? Ah, da Jovem Pan também, né? Claro, quando eu escrevi, eu escrevi sobre o estranhamento que ela tinha, ficava falando e fazendo comentários políticos e ninguém fazia nada com relação a isso. Aí, parece que isso acabou rolando, aí veio a história de que ela seria parceira do do Alain, Bic, do Alain, né, esse que está foragido, mas ela acho que foi não por isso que ela foi, pela conduta dele, dela de dar declarações, né, eu acho que foi nesse sentido. Mas essa gente toda, essa gente toda, na verdade, está no lucro, está no lucro também, porque escapou, por enquanto, e vai escapar, provavelmente, porque essa é uma coisa bem brasileira, que tudo que eles fizeram na Lava Jato, o que que eles fizeram na Lava Jato, olha o que virou o Brasil, eles são responsáveis por isso que está aí, sabe? Tudo, toda essa desgraceira, todo esse ódio, toda essa extrema-direita, esses, os evangélicos, essa questão da pauta de costumes, essa raiva das pessoas, o bolsonarismo que veio, Alain dos Santos é filhote dessa gente, tudo essa, o passa-boiada, tudo isso é produto de quem? Daquele que foi absolvido pelo TSE, inclusive com um olhar leniente do governo, segundo consta, que os comentários eram de que o governo não estava se importando mais com o Moro, o Moro não fez nada, o Moro apenas, apenas ajudou quebrar, quebrar empresas, de um prejuízo de 400 bilhões, tem aquela fundação onde estão metidos os procuradores da República, depois o Moro sai para ser ministro, depois para ser o administrador da empresa que administra aquilo que tinha sido quebrado, tudo isso, e estamos todos irmanados, vamos todos para o churrasco, como disse o Machado de Assis no conto Teoria do Medalhão, não escreva um tratado sobre carneiros, vá ao açougue, compre um carneiro e o asse e convide todos os seus confrades e amigos, o Brasil é um grande churrasco, entende? de algum modo para o bem e para o mal, existe churrascos que são bons, que são necessários, você precisa fazer acordos, você precisa discutir, você precisa sair de crise, são bons churrascos, mas isso não significa que tudo possa ser resolvido na base, digamos, simbolicamente, atenção, estou fazendo uma alegoria na base da churrascada, né? Só lembrando, essa Tamea, ela foi uma das que ironizou, né, as mortes dos parentes. Isso, isso, essa gente, essa aí, essa aí, da Marisa, do menino, do neto, Exatamente. Que coisa terrível isso. Gente, olha, olha o tamanho da coisa. É, é o que dá. Agora, o que me impressiona é como, como o, por causa dessa gente, o país perdeu a capacidade de indignação, assim. Nós, nos indignamos no varejo e nos omitimos no atacadão, né? Como a gente perdeu essa capacidade de ficar magoado, irritado, sabe? Lutar contra essas coisas que machucam, porque é absolutamente desumano você fazer comentários, é uma coisa que, se eu falo isso, eu me emociono. E essa gente segue por aí, não faz nenhum ato de contrição, putz, entende? Poxa. É, não, e assim, e eles só, é isso, né? Abriram o caminho desses bolsonaristas, a gente passou mais cedo, Lênin, não sei se você viu, ontem estava em discussão a PEC das drogas na CCJ da Câmara, e aí uma deputada bolsonarista, Coronel Fernanda, foi falar para a Samia Bonfim que ela sabe muito bem para ela ir conversar com os criminosos daqueles que mataram o irmão dela. Olha só, no meio, sem respeitar o luto, né? Que barba, né? Uma coisa assim, horrorosa. Que coisa assim. Deixa eu, deixa eu dar uma notícia aqui, não sei se vocês já deram, e talvez o, o, eu, a Anacrim é uma Associação Nacional de Advogados, entramos, eu fui um dos firmatários, né? Márcio Berti e eu, principalmente, que fizemos a petição, entramos com ação para declarar a inconstitucionalidade do veto das saidinhas, né? Olha só. Então, estamos esperando eliminar, pedimos eliminar, estamos esperando que o ministro Fachin dê a decisão, nós temos bons argumentos e vamos aguardar, porque aí se repõe, né? Para vocês terem uma ideia, eu entrei no Ministério Público em 86, essa lei é de 84, antes da Constituição, você não sabe a importância das saidinhas, essas coisas todas, eu era promotor porque o promotor é que cuida dessas questões da execução penal, então, eu era promotor na fronteira com a Argentina, então, era muito difícil fazer o controle dos presos, porque sempre tem o risco da fuga, né? Por outro lado, né? Pois você não fica mais sabendo, mas tem muitos que tinham a saída para trabalhar, que tinha, a gente, então, o juiz e eu, o juiz era um sujeito muito dado, muito consciente, assim, então, eu argumentava com ele, às vezes, era uma coisa muito duvidosa se o cara poderia ir trabalhar e se apresentar apenas no fim de semana, porque a lei dizia que tinha que se apresentar à noite, mas ele trabalhava numa lavoura que ficava a 100 quilômetros, o município de Itaqui, onde eu fui promotor, era tão grande que a localidade Iruí, que era na ponta, ficava a 101 quilômetros da sede do município, para você ter uma ideia do tamanho do município que eu trabalhei, então, a gente autorizava os presos a só se apresentarem na sexta noite, então, eles trabalhavam nas lavouras do interior, nas lavouras de arroz, plantação de arroz, então, veja as saidinhas, a importância dessas coisas todas, agora vem a extrema-direita e acha que vamos solucionar o problema da violência, aí tem o deputado Gilson da Federal, essa moça coronel não sei o quê, essas coisas irritantes, o sujeito não tem nome, ele é João Carlos, aí ele diz assim, eu sou o delegado fulano, para com isso, agora o outro vai ser advogado, o João, o médico fulano, cada um vai botar sua profissão, sabe por que botam as profissões, o delegado, profissões, o delegado, o major, ou não sei o quê, por causa da bancada da bala, e eles se aproveitam da violência, eles se aproveitam da pobreza que está, por que? Porque a esquerda não se preocupa, a esquerda faz um erro em não se preocupar com esta população que é refém de criminosos, Renato e Tri, eu tenho dito isso todo o tempo, prestem atenção, é esta coisa da violência, isso é tão grave, para vocês terem uma ideia, por que que, vamos pegar o voto da Maria do Rosário, vamos fazer uma anamnese disso, todo mundo meteu o cacete da Maria do, criticou a Maria do Rosário, mas assim, duramente, lembram agora? Foi isso, né? Das saidinhas. É. Das saidinhas. Ela contou contra ela. E olha, e ela respondeu, ela é candidata, né? Ela respondeu, e vamos respeitar, essa é uma questão muito séria, ela disse, eu não quero dar voz para a extrema direita, então imagina ela num debate para a prefeitura, ela é candidata, o outro cara, falando, vamos falar sobre segurança pública, por que que a senhora votou, vamos supor, né, que ela não tiver, a senhora votou pelas saidinhas, então a senhora é a favor de bandido, o que que ela fez? Isso é tão grave que ela cortou caminho, aceitou o desgaste com a própria esquerda e disse, e votou, votou com a, com a maioria. Então, nós temos que olhar esse episódio da Maria do Rosário com lentes, com lentes daquilo que a esquerda não está enxergando, não que a esquerda tinha que votar, tanto é que eu sou insuspeito porque eu mesmo entrei com a ação, poxa, eu entrei com a ação no Supremo agora, e acho que a gente vai ganhar, então eu sou insuspeito para falar isso, eu estou dizendo outra coisa, eu estou falando da transcendência dessa discussão, por que que, temos que analisar, por que que as pessoas se chamam major, delegado, capitão, cacete, por que? Causa do discurso da segurança pública, antigamente se dizia, cuide do seu filho, senão o traficante o adota, lembra dessa coisa que é comum? Hoje, a gente pode dizer, cuidem da segurança dos que mais sofrem com a violência, que são os pobres, senão as milícias e a bancada da bala os adota. É muito sério isso, então, portanto, vamos pegar o voto da Maria do Rosário e vamos olhá-lo pelo outro lado, e não pelo, pela primeira olhada assim e arrasar com ela. Isso faz pensar. É. Agora, tem um problema também de comunicação, porque ninguém consegue fazer um videozinho explicando, gente, é só para presos de semiaberto, que não são crimes violentos, que é tão assim, porque, e assim, eles não querem ressocializar ninguém, eles querem botar todo mundo lá dentro e eliminar. Mas, Dri, Dri, você, Renato, eu e tantos, nós estamos falando, está no pacote da má comunicação, está no pacote da má comunicação do governo. Desde o primeiro dia, a gente dizia, olha, você, eu, dizia assim, vamos aproveitar agora e vamos prestigiar todos os veículos que são os veículos da resistência para fazer uma comunicação melhor com as pessoas. Mas, nem, nem, nem a questão da enchente, o governo está dando tudo para a questão aqui da reconstrução, mas isso não está sendo bem comunicado. Em falar nisso, eu queria te perguntar sobre a situação aí do Rio Grande, de Porto Alegre, sobre a ação do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, porque parece assim, tem aquela, tem aquela, aquele pôster assim, procura-se, podia pôr o Sebastião Melo, o cara assim, porque, pelo menos em nível nacional, a gente não ouve falar desse sujeito, parece que não existe prefeito de Porto Alegre, imaginar que a gente teve pessoas como Olívio, Tarso Genro, enfim, tanta gente boa aí, prefeito dessa cidade, que brilhava internacionalmente, inclusive, quando aconteceu o Fano Social Mundial, e depois, vem, temos aí um, um, um mulo, mais ou menos do tamanho do Ricardo Nunes aqui de São Paulo. É, vai ter um monte de, de ações contra a prefeitura, contra as autoridades, muitas, muitas ações. Eu até tenho dúvida se o prefeito vai concorrer à reeleição, viu? porque, aliás, eu, minha, minha questão é, quem, quem está disposto a ser o prefeito na sequência para reconstruir, fazer tudo isso, é, não é fácil, né? e quem já está como o Melo agora, com todo esse desgaste, ele sai muito mal dessa questão toda. E, agora, a gente nunca sabe como é que isso funciona no plano do imaginário, de como as pessoas têm essa percepção. Entende? Uma coisa é nós, aqui, olhar o fenômeno. Outra coisa é a população. às vezes, as pessoas, até pela visibilidade, aumenta o, 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 o cacife político de alguns políticos, mesmo, no meio de uma tragédia, né? Como essa. Então, é muito difícil dizer, vai depender muito, também, na, da reconstrução. é muito pior do que se pensa, né? O que aconteceu aqui, e o, que passou, a água passou um rodo na cidade, é, é algo muito, muito impressionante mesmo. Você vê, assim, ontem eu vi uma cena de um freezer, imagina o peso de um freezer. ele estava no teto de uma casa de tanta água que tinha. Gente, a água foi no teto da casa, e jogou o freezer para o teto. Eu fiquei, eu fiquei impressionado com isso, sabe? Eu tinha visto tudo, uma igreja, na cidade de Cruzeiro do Sul, é, tinha uma, uma igreja, é, de, 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 tijolos, maciços, como as igrejas, dificilmente você vê uma igreja de madeira, né? Uma igreja de tijolos, maciços, bem construída, pois, pois, não sobrou vinte centímetros de tijolos, a água levou tudo, tudo. Uma coisa é de, é de, é de, é de espantar, né? É, não sei se foi a mesma, acho que passou no Fantástico, que tinha, foi, foi, foi. a família que estava filmando, isso, e eles acompanharam, levaram a igreja, aí só sobrou a estátua, acho que era da Nossa Senhora de Fátima, e que também se foi, também. É impressionante, aí, agora que fica, né, a questão, essas, como que vão se reconstruir tudo isso? Porque não dá para ser no mesmo lugar, né, não dá para ser do mesmo jeito. Complica mais ainda, né? Ô, Lênio, voltando um pouquinho à questão das saidinhas, qual que é o argumento principal que você usa aí, na sua ação no Supremo? O argumento, o argumento principal é, é, o mais comum é, a questão da família, da, 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 Pode ser um mito, mas a gente tem que acreditar nisso e que o preso fica melhor na medida em que ele visite sua família. E tem um outro argumento importante, é esse que eu disse antes. Se em 86, se 84 isso foi feito e faz tantos anos, mesmo antes desta Constituição, para mudar isso agora, existe uma coisa chamada de proibição de retrocesso social. Isto é, depois que você alcança um determinado patamar com algum direito, para você tirar ele, você tem que demonstrar que, tirando o direito, vai melhorar a sociedade. A gente chama isso de prognóstico. Entende? Então, o Estado, para retirar esse direito, teria que fazer um cálculo, uma prognose, e demonstrar cientificamente que o Brasil vai melhorar em termos de segurança, cortando as saídinhas. Se ele não consegue fazer isso, é porque as saídinhas é melhor, menos ruim do que tirá-las. Então, temos bons argumentos nesses dois patamares. Um, da conquista, e que é proibido retroceder, dar um passo atrás é proibido, isso se tirou da Alemanha, Portugal, enfim, que se usa esse tipo de argumento. Outro argumento é também o da prognose, que na Alemanha mesmo é muito usado, e a questão da ressocialização. Então, três argumentos fortes, e esperamos que o ministro se conscientize do problema e de eliminar, né, e restabeleça isso. E termina com a discussão, cabe para quem, não cabe. Dando a eliminar, continua como estava, parece-me a melhor saída. É o que nós estamos tentando. Ok? Ok, grande Lênio. Agradeço aí. Dri, temos aqui um... Ah, peraí, deixa eu só ler um superchat para o Lênio. Ela diz, parabéns, Lênio, e o Marcos, exatamente, doutor Lênio. Quantos desses deputados, federal, senador, patifes, usam delegado, coronel, capitão, tenente, né, se escondem, né, dos... Isso, claro. Claro. Porque eles... Eles são um personagem. É. É mais ou menos como o cara é ator, vamos por um ator da Globo, ou Tiririca, por exemplo. Não existe a pessoa Tiririca, existe o personagem. Tiririca. Então, imagina o Antônio Fagunes usando, digamos, o coronel fulano que ele foi numa novela e usa, inclusive, o nome, porque hoje é possível de usar. Então, ele se elege como coronel fulano. É como o coronel Matias é deputado federal, mas não a pessoa, Antônio Carlos Matias da Silveira. Essa pessoa não existe. Existe o personagem. Narciso da Conta, a política está impregnada de personagens. Como é que pode dar certo? int pet do... todo...